Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Galera, esse vídeo vai dar o que falar, eu sei que ele vai dar o que falar porque é... eu sei que eu vou receber um monte de comentários aí, mas não importa, se vocês quiserem dialogar, da onde eu aprendi isso, como eu aprendi, a gente troca uma ideia. É o seguinte, eu tenho aqui, digamos que você tem uma casa que ela tá com muito vazamento por capilaridade, você não sabe mais o que fazer, você não aguenta mais, tá? E você não consegue ter acesso, e você consegue ter acesso pro lado de fora das baldrames. O que eu vou te ensinar aqui agora é polêmico, tá? Não tô falando pra ninguém fazer isso em prédio, tô falando pra fazer em residência, residência, tá bom? Então, é... vai vir... as pessoas vão falar aqui... as pessoas vão falar aqui... não concorda e tal? Quem não concorda, quem disser que eu tô errado, prova nos comentários, beleza? Prova. Bom, esse vídeo vai te ajudar muito. O que que eu quero? Só que você deixa o like, faz um comentário aí, tá? Só faz um comentário e deixa seu like, tá bom? Nesse vídeo também eu vou deixar um link pra você participar de um sorteio de uma ferramenta. É, tem que deixar seu e-mail, seu número de WhatsApp, endereço, essas coisas. Se você quiser participar de um sorteio, é só entrar aí, vai ser um sorteio da ferramenta. Assim que for a data, eu aviso pra vocês lá, tá bom? Bom, vamos lá pessoal, eu tenho uma casa que tá com problema de vazamento, tá subindo. E aí você quer... é... você quer resolver seu problema, tem muita água vazando, você não sabe o que fazer, eu vou te ensinar agora. Pega um martelete, tá? Eu vou usar esse aqui, que é bonzinho, né? Que é a bateria. Esse aqui é o famoso Euroco da Enrio, tá? Pessoal, esse vídeo aqui não é um vídeo propaganda, esse vídeo aqui é um vídeo pra te ensinar um macete, uma coisa que eu aprendi há muitos anos, tá? Pega uma broquinha dessa aqui, ó, de 10, tá? Botei aqui na função furar com impacto e ó... Deixa eu... Costou aqui, separa. Eu não atravessei o outro lado, certo pessoal? Agora presta atenção, por que que eu não atravessei o outro lado? Se caso a sua residência, eu vou fazer assim pra você poder entender, caso a sua... Porque tem casa, que tem a baldrame e a casa tá aqui, ó, tá embaixo. Pra vocês poderem entender. Então, às vezes você furando vai sair dentro da residência. Eu tô do lado de fora, do lado de fora, a casa tá lá dentro. Agora, se caso a sua casa, porque tem várias casas que é assim, a gente fura e às vezes vai bater dentro da residência. Então a intenção não é furar lá dentro, tá? Então, se caso a sua baldrame for mais baixa, o que que você vai fazer? Me perguntam muito isso no canal, por isso que eu tô tentando ajudar. Aqui pessoal, de 1 em 1 metro, tá? De 1 em 1 metro, você vai fazer isso aqui, ó. Pega o óculos pra mim. O que que aconteceu aqui? Quando eu furei aqui, que saiu do outro lado, presta atenção no que eu vou te falar, isso é importante. Quando eu furei, que saiu do outro lado, eu criei uma saída pra aquela pressão daquela água que tá ali dentro. Aí você fala assim, isso, essa pressão que tá aqui dentro vai sair por aqui, certo? Então eu tô fazendo por fora da casa, beleza pessoal? Por fora da casa, essa pressão vai sair aqui. De 1 em 1 metro, você vai fazer um furo, ó. Vai pegar mais 1 metro aqui, vai fazer mais um furo. Vai. Deixa eu botar o óculos, né pessoal, porque eu tô esquecendo. Então aqui, ó. Mais um furo. Bom, você vai fazer isso em toda a extensão da sua casa. Vai aparecer gente, ah, você tá perdendo resistência, pessoal. O furo de 10 milímetros, numa cinta, de 1 em 1 metro, é imperceptível. Não vai fazer mal nenhum, não vai colapsar uma casa. Isso aí é balela, tá? Isso não existe. Chega a ser até ridícula essa afirmação. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é uma técnica que eu uso, o Ascley, pra quê? Onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso conversando com um profissional uma vez, e aí tentei. Falei, pô, faz sentido o que ele tá falando. O que você vai fazer? Você vai testar aí na sua casa. Pega uma parede aí que tá com muito vazamento por capilaridade aí. Que você não aguenta mais, tá? Por quê? Esse barro, esse barro que tá aí, que fica socado na sua casa, ele cria vácuo, ele cria vão. Ele cria gases, ele cria uma série de coisas. Isso aqui não só vai te ajudar, tá? Ele não só vai te ajudar. Olha a afirmação que eu vou fazer. Não vai só te ajudar no vazamento por capilaridade, como também vai te ajudar na liberação dos gases. Porque fica muito gás acumulado, às vezes, debaixo de uma casa. Então, isso aí também ajuda aqueles gases a serem expelidos, tá? Tanto é que tem várias residências aí que nós fazemos isso. Quando é morro, quando é barro, a gente faz o suspiro pra quê? Exatamente pra eliminar esses gases que ficam presos aí durante os anos, tá bom? Eu queria te dar essa dica aí. Queria que você testasse, mandasse um videozinho pra mim, pra você ver como fazer. Não tô falando pra você fazer em prédio. Nós estamos furando cinta. Quem conhece aí um pouquinho de engenharia sabe que um furinho desse aqui não vai fazer mal nenhum, tá bom? Então, eu queria deixar essa dica pra vocês. E aí, ao longo do percurso, você vai furando. Eu tenho aqui, ó, com um metro, é minha galgazinha, tá vendo? Aí eu coloco aqui, tá? E faço um furo. Aí aqui eu vou fazer mais um furo pra vocês verem, ó. Mais um aqui, tá bom? Aí você fala assim, por que que tá branquinho assim? Tá branquinho assim, parece novo. Porque isso aqui é rebotec, eu usei rebotec, tá? Esse foi o nosso ensinamento de hoje. Analisa o que eu tô falando. Analisa primeiro antes de você fazer um comentário, que eu vou responder. Nesse vídeo eu vou responder. Analisa, tá? Analisa. Não fica botando só o que você estudou, não. Dá a chance pra você aprender coisas novas. Isso pode te ajudar. Engenheiro, arquiteto, projetista, pedreiro, isso pode te ajudar. Desde que você queira aprender, esteja aberto aí ao conhecimento. Tá bom? Vamos aprender junto? Tô esperando vocês no comentário desse vídeo. Valeu, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, porque tem muita coisa aqui no Pulo do Gato. Valeu? Tamo junto. Oi, meu amor. Você veio ver o papai trabalhando, foi? Você veio ver o papai trabalhando? Hã? Você é uma confirmação que esse vídeo vai vilalizar. Ela é braba, gente. Se eu perturbar ela, ela me morde. Vem cá, vem. Deixa o papai trabalhar. Não, solta, solta. Solta, o papai não vai te machucar, não. Solta, solta, bebê. Solta, vem cá. Solta, confia em mim. Solta, vem cá. Pronto. Vai lá, vai. Você tá muito nervosa. Vai, vai embora. Mete o pé que eu tenho que trabalhar. Vai, vai. Vai, eu sei que você gosta de obra. Vai pra lá. Vem cá. Vem cá. Legenda por Sônia Ruberti